Excelentíssimo senhor presidente, vereador Néstor Lopes, Excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Feijó, senhores secretários, municipais, eu quero homenagear a todos os vereadores aqui presentes, os municípios vizinhos, homenageando uma das melhores figuras humanas, uma das melhores figuras políticas da nossa região, que é o vereador Joel Duarte de Nova Friburgo. Aplausos Autoridades presentes, representadas, poetisa Mainá Sarmento, não é Sarmento não, Mainá, Demorais Sarmento, dizendo a senhora que eu sou sobrinho da poetisa Arima Coutinho. Meus amigos, eu saí da minha casa para homenagear, eu saí da minha casa para homenagear o povo de Santa Maria Madalena, que tem sido ultimamente de uma felicidade rara na hora das decisões. Eu ia me reportar há dois anos atrás, quando numa revolução, pelo voto, colocou no poder municipal Arthur Garcia. Eu ia homenagear o povo de Santa Maria Madalena por esta Câmara de Vereadores, por ter uma Ana Amélia que dá essa demonstração de democracia, de carinho e de amizade, acima de tudo, por Santa Maria Madalena. Eu saí da minha casa para homenagear muito especialmente ao madalenense, entrando no coração de cada um ao prestar o povo de Santa Maria Madalena, uma homenagem não ao Estado do Rio de Janeiro, mas ao Brasil, quando manda para a Câmara Federal um homem como Paulo Feijó. Aplausos E através do povo de Santa Maria Madalena, eu ia homenagear a Câmara Municipal. Não sei se por sabedoria, mas eu tenho certeza que por amor principalmente, por colocar à frente do poder legislativo, um homem chamado Nestor Lopes que eu posso dizer aqui agora que eu posso dizer aqui agora como um testemunho. Muitas das coisas boas, muito do bom caminho que eu segui na atividade política, eu posso dizer ao coração de cada um madalenense, o Nestor teve uma participação muito grande. Por quê? Porque nós somos amigos há muitos anos. Participamos de campanha em que encontramos a vitória. participamos de campanha em que nos demos de frente com a derrota. Mas em nenhum momento de todo o nosso relacionamento, nenhum problema pessoal foi colocado acima ou antes de qualquer problema do povo de Santa Maria Madalena. Então, eu saio para vir aqui homenagear. E eu tenho dito que em Santa Maria Madalena eu só tenho que agradecer, minuto a minuto, hora a hora a Deus, por ter tido a oportunidade na vida de vir para cá. Porque Santa Maria Madalena, eu já disse há tempos atrás e vou repetir, deu a mim as duas coisas essenciais à sobrevivência de um ser humano. A saúde quando aqui meus pais me traziam para ser assistido por Dr. Manel Verdicari. E a educação inicial sem a qual. eu não tenho a menor dúvida eu não teria chegado onde cheguei. Então, eu saí de casa hoje, Paulo Feijó, para homenagear, para dizer a Santa Maria Madalena que é o primeiro município que eu visito e que ia usar esta solenidade para comunicar ao povo madalenense que ontem por ato do excelentíssimo senhor governador Antônio Garotinho fui designado para um dos cargos mais importantes do Estado. Presidente do Instituto de Assistência do Estado do Rio de Janeiro proximamente secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria e aqui recebo esse diploma. eu perdi o rumo eu perdi o itinerário e eu só quero dizer a vocês ao povo de Santa Maria Madalena de que o que eu gostaria neste mundo moderno de hoje neste mundo que tudo é possível que já tivesse sido inventado um instrumento um aparelho que pudesse medir a alegria felicidade e emoção que eu vivo neste momento e eu quero homenageando a todos os vereadores de Santa Maria Madalena homenagear ao Xavier o Xavier é dessas pessoas que toca fundo no coração da gente o Xavier me emociona me alegra o Xavier é em síntese há o retrato de todo madalenense de todo vereador de Santa Maria Madalena então ao encerrar as nossas palavras que eu confesso não eram as que eu gostaria de dizer aqui agora mas realmente eu perdi o rumo então eu quero dizer a vocês de todo o coração dizendo ao Xavier que na Assembleia Legislativa do Estado ou no exercício de uma função designada pelo governador Antônio Garotinho que ele e os madalenenses estejam certos a cada ato a cada minuto que eu viver a cada segundo de cada decisão que eu participar em todos esses instantes Santa Maria Madalena estará não só na minha cabeça mas permanentemente no meu coração muito obrigado que eu veni a cada que eu veni que eu veni que eu veni a cada e-mail Obrigado.